De uma fabricante de caça-níqueis para bases militares nos anos 50, a uma das maiores fabricantes de videogames do mundo no começo dos anos 90. Até hoje, a SEGA é um dos sinônimos de videogames, e com seu Mega Drive foi a principal adversária da Nintendo na era de ouro que ficou conhecida como a Guerra dos Consoles. Nesse embate, todas as empresas queriam dar o próximo passo e ser a mais revolucionária, e foi nessa disputa que surgiu SEGA Saturn. Conhecido por ter sido mais ou menos o começo do fim para a SEGA, o console de 32-bits foi o berço de jogos incríveis daquela geração, além de ter tido excelentes shoot'em-ups, RPGs e conversões de arcade da Capcom, SNK e da própria SEGA. O desenvolvimento do Saturn foi meio conturbado. Ainda em 91, quando o Mega Drive e o Super Nintendo travavam a famosa Guerra dos Consoles de 16-bits, a SEGA já estava pensando no seu próximo videogame. O foco do projeto Saturn seria em jogos 2D, mas com cada vez mais games e arcades poligonais fazendo sucesso, a SEGA teve de fazer mudanças no hardware e incorporar mais processadores. Em 93, as primeiras imagens renderizadas apareceram em revistas especializadas. E na Winter CS daquele ano, uma foto de um protótipo foi apresentada. O problema é que a SEGA estava envolvida com muitos sistemas naquela época, com Mega Drive, SEGA CD, Game Gear nas lojas do mundo todo, além de Master System em alguns mercados como o brasileiro. Apesar dos esforços da SEGA of America em tentar convencer a sede japonesa de que um console totalmente novo teria de ser lançado até meados de 94, o presidente da SEGA of Japan, Hayao Nakayama, não queria atrapalhar o sucesso do Genesis nos Estados Unidos. Quer dizer, o Saturn seria feito sob medida para o mercado japonês, enquanto que os ocidentais ainda viveriam mais um tempo com o velho 16-bits. A sugestão de Nakayama era de lançar um novo Genesis com algumas poucas melhorias, e foi durante uma CS que John Miller, chefe de pesquisa e desenvolvimento da SEGA of America, soltou a sua famosa frase Se for para lançar algo assim, é melhor que seja apenas um acessório para o Genesis. Com isso, surgiu o projeto Mars, que saiu no final de 94 com o nome 32X, e serviria de porta de entrada dos americanos para a geração 32-bits. Na época, ainda rolava um boato de que a SEGA estaria desenvolvendo um console de 32-bits em cartucho, o Júpiter, no Japão, longe dos olhares da filial americana. Hideki Kamura, gerente de produto da SEGA, chegou a desmentir esse boato em entrevista à revista EGM. E a conclusão que a gente chega é que o projeto Júpiter foi apenas um boato que acabou tomando força. Pode ser que a SEGA, em algum momento, tenha considerado um 32-bit sem cartucho que não fosse o Neptune. Esse Neptune era uma versão do Mega Drive que rodaria jogos do 32X sem precisar de um acessório. Mas, se o projeto Júpiter chegou mesmo a existir, nem o presidente da SEGA of America, Tom Kalinske, nem nenhum representante da SEGA japonesa confirmaram essa história. No Japão, o design definitivo do Saturn apareceu pela primeira vez nessa bela cor champanhe, com botões azuis. A versão final veio com um visual mais sóbrio, em cinza, enquanto que no ocidente, o console saiu na cor preta, e com um controle com um design um pouco diferente do japonês. Pressionado pela matriz no Japão, Tom Kalinske correu com o lançamento ocidental, e na E3 de 1995, anunciou que o Saturn estaria disponível naquele mesmo dia, em quatro grandes varejistas dos Estados Unidos, antes da data oficial de 2 de setembro. Esse lançamento apressado de surpresa é, até hoje, considerado uma das maiores burradas da indústria de games. Os lojistas que ficaram de fora do lançamento boicotaram a SEGA. O preço também foi considerado bem salgado por muitos analistas de mercado. Sem falar que muitos desenvolvedores estavam com dificuldade de desenvolver jogos por conta da arquitetura complexa do console, e tinha poucos jogos disponíveis no primeiro dia. Realmente não houve nenhum marketing pesado para informar os consumidores que um novo console tinha saído. Isso sem falar no contra-golpe que a Sony deu na sua conferência de E3, que aconteceu no dia seguinte. Você, na verdade, quer saber o que o preço é. E, desde que é um dia maravilhoso aqui em Los Ángeles, eu vou pedir ao presidente de Sony Computer Entertainment da América, Steve Reis, me unirá para uma apresentação breve. No Brasil, o Saturn chegou no dia 30 de agosto de 1995, três dias antes do lançamento em larga escala oficial nos Estados Unidos. Por aqui, o console vinha com CD de Virtua Fighter e custava caros 899 reais, um valor que hoje equivaleria a 3.700 reais. Uma das coisas interessantes do Sega Saturn é que ele tinha um slot para cartuchos. Isso foi usado principalmente para trapaças, como GameShark e Action Replay, e para expansões da memória RAM do console. O cartucho de 1 megabyte de RAM saiu em 96, e servia principalmente para jogos da SNK, como Metal Slug, The King of Fighters 96 e 97, e Real Bout Fatal Furry Special, mas também era compatível com certos games da Capcom, como Cyberbots e Marvel Super Heroes. O cartucho de 4 megabytes saiu um ano depois para coincidir com o lançamento de X-Men vs Street Fighter. Com toda essa RAM adicional, o Saturn pôde receber conversões praticamente perfeitas dos crossovers da Capcom, além das melhores versões caseiras de games como Vampire Savior e Street Fighter Zero 3. Outros games compatíveis com o cartucho de 4 mega são a coletânea dos beat'em ups de Dungeons & Dragons e o fraco Final Fight Revenge. Além do aumento de RAM, jogos como The King of Fighters 95 e um do Ultraman vinham com uma solução de usar cartuchos de ROM. Ou seja, o cartucho realmente trazia algum dos sprites para colaborar com o carregamento e com as animações. Mas essa solução foi rapidamente abolida em prol dos cartuchos de RAM, que não exigiam que cada game tivesse um cartucho proprietário e que o jogo e o seu cartucho precisassem andar sempre lado a lado. Por conta desses lançamentos, o Sega Saturn se tornou famoso por seus jogos de luta 2D. Mas a Sega também investiu para lançar seus jogos de luta tridimensionais no console, como o Fighters Megamix. Apesar de Fighters Megamix ter sido um bom jogo de luta, os fãs do Saturn queriam mesmo Virtua Fighter 3. A teoria mais aceita hoje em dia é que a Sega chegou a ter uma versão do game praticamente pronta, programada pela própria AM2 de Yu Suzuki. Mas acabou sendo cancelada de última hora, já em idos de 98. Outro jogo que acabou sendo cancelado foi Sonic X-Dream, que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos e sem a supervisão de Yuji Naka, que estava comprometido com Nights into Dreams. O desenvolvimento desse Sonic foi muito conturbado, com trocas de engines e programadores alegando que passavam até 18 horas por dia trabalhando para cumprir a data de entrega. O clássico do Dreamcast, Shenmue, começou a ser desenvolvido como um jogo do Saturn, mas o time da AM2 decidiu deixar o game para o próximo console da Sega quando percebeu que o Saturn não tinha os recursos técnicos para atender as necessidades do jogo. E o próprio mercado ao redor do console não era favorável, já que o Sega Saturn nunca se recuperou do baque do boicote de lançamento norte-americano. Além de perder muito espaço no mercado japonês e europeu para o Playstation. Além dos cartuchos de RAM, o Saturn contou com diversos acessórios opcionais famosos, como a pistola Stunner Gun, que rodava com jogos de tiro, como o VirtuaCop, um volante para games de corrida, um controle arcade, um controle analógico, que foi lançado com o jogo Nights, mas acabou servindo para outros jogos também. O Saturn ainda teve alguns acessórios mais obscuros, como o kit de controle sem fio oficiais da Sega, e o Netlink, que além de possibilitar acesso às páginas da internet, ainda permitia disputas online em versões especiais de Daytona USA, CCE, Duke Nuke em 3D e Sega Rally, entre outros games. Ao contrário do Nintendo 64, que por conta dos cartuchos passou boa parte da sua vida dependendo bastante dos jogos da Nintendo, o Sega Saturn começou recebendo versões de muitos jogos que marcaram a geração 32-bit. Resident Evil, Tomb Raider, Castlevania Symphony of the Night, Mega Man 8 e Quake chegaram ao Sega Saturn, mas por conta da dificuldade de programação, muitos sofreram pequenas alterações visuais e desempenhos inferiores às versões para a Playstation e, é claro, o PC. Por conta do desempenho fraco de vendas, até a Capcom cancelou uma versão de Resident Evil 2, que chegaria ao Saturn. E exatamente por conta da dificuldade de programar para o console, especialmente em 3D, o Saturn foi perdendo o apoio das empresas que focavam cada vez mais em jogos de terceira dimensão. Isso fez com que a Sega dependesse cada vez mais de si mesma para manter o console, que recebeu jogos incríveis como Panzer Dragoon Saga, Guardian Heroes e, é claro, Knights. Mas eles não foram suficientes para fazer com que o console conseguisse se recuperar. Por isso, com menos de 10 milhões de unidades, o Sega Saturn foi sendo abandonado em 98, até a chegada do Dreamcast nas lojas japonesas. Naquele ano, o Saturn teve apenas 12 lançamentos nas Américas. Magic Knight Rear está considerado o último jogo lançado no Ocidente. Ele chegou no dia 30 de novembro de 98, mas já era sinal de que as coisas andavam bem fracas, já que o jogo chegou no mercado japonês lá em 95. Com o final melancólico, o Saturn deu espaço para o inovador Dreamcast, que chegava às lojas ocidentais em 99. Ele foi um dos primeiros consoles que tentava integrar videogame, computador e central de entretenimento de maneira realmente convincente. Mas isso é assunto para uma outra hora. E você, chegou a jogar o Sega Saturn na época? Qual era o seu jogo preferido do console? Conta aí nos comentários e não esquece de deixar um like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau!